Os carros da Honda são tão incríveis que é difícil você encontrar um semi novo. Mas aqui na Honda Prix, em São José dos Pinhais, tem algumas unidades que vão fazer você babar. Então você está procurando... É, olha só o que é esse carro. Que lindo, Dalton! Giovanna, se o teu sonho é ter um utilitário esportivo da marca Honda, esse é o momento e esse é o carro. Essa é a CR-V maravilhosa. CR-V LX 2010 2010, o valor dela apenas R$ 68.400, o carro é revisadíssimo. Perfeito, com 140 cavalos, gente. Agora, se você quer um Honda Fit, olha que vermelho maravilhoso. Você viu que lindo? O nome desse vermelho se chama Vermelho Rally. 2009, 2009, esse carro está com 32 mil quilômetros. O valor dele, apenas R$ 45.900, com câmbio automático. E tem garantia esses carros? Logicamente, peça genuína, Honda. Então não perde tempo. Você que sonha em ter um Honda, um carro japonês nessa garagem, venha aproveitar o pátio dos semi-novos aqui da Honda Prix, em São José dos Pinhais. Aqui é a Avenida das Torres, que número? 2531 e o nosso telefone é o 33808033. Honda Prix, vem correndo aproveitar.